O Luiz é ou não é pai da Gabriela? Lembrando que foi feita a comparação do material genético da Gabriela com a suposta avó e a suposta tia paternos aí. Isso. De acordo com o análise de 32 loces autossômicos e 12 loces do cromossomo X, conclui-se que o suposto pai ausente, Luiz Florencio de Oliveira, não pode ser considerado o pai biológico da filha investigante Gabriela Xavier de Oliveira. Ou seja, ou a sua mãe está mentindo e ela teve relação com uma outra pessoa, seu pai é uma outra pessoa, ou então o seu suposto pai, né, Luzia, pode ter tido uma outra mãe também, né? É, é o que eu falei, nós dependemos da correta informação, que são vocês que vão, que nos trazem, né? Então, nesse caso aí, ou a sua mãe teve relação com uma outra pessoa e ela está mentindo para você, né? Entendi. Ela falou que era esse homem e era uma outra pessoa, ou então, né, Luzia, essa mãe, essa suposta avó que esteve lá, ela não é mãe biológica do suposto pai, né? Então, ou o erro está na mãe da Gabriela ou lá na suposta mãe do suposto pai. Sim, justamente, nós temos essas duas opções. Aí, se a sua mãe apresentar uma outra pessoa, né, que pode ser o seu pai, nós vamos fazer o exame e converse também com a suposta avó sobre esse assunto, né? Se ela, o que ela fala a respeito desse assunto, mas a gente quer te ajudar a esclarecer essa história, tá bom? A Luzia vai te passar o resultado desse exame e a gente está aqui para fazer outras investigações, né, para comprovar essa paternidade, tá? Tá bom, obrigada. Muito obrigado, viu? Luzia, muito obrigado aqui pela participação, tá? Obrigada, Lázio. Boa tarde pra você.